Vida em França La Saint-Marie-Tain, um grande armazém de venda ao público e um monumento icónico de Paris, reabriu as suas portas no passado dia 23 de junho, após 16 anos de encerramento. Lojas, restaurantes e até um hotel são apenas alguns dos serviços presentes num espaço que conta já com 150 anos de história. Conforme nos deu conta, Carla Pinto, responsável pelo departamento de moda de La Saint-Marie-Tain. La Saint-Marie-Tain nasceu da criação de um projeto de um casal que é o Neste Cognac e a Marie-Louise G, um casal de trabalhadores, completamente apaixonados pelo trabalho, mas pela moda igualmente, e tiveram a ideia de criar uma loja dedicada à mulher em termos de vestuário. Na época de 1870, quando nasceu La Saint-Marie-Tain, esse conceito não existia. Existia para o homem, mas não para a mulher. Ernesto Cognac já vendia tecidos no Pont Neuf e depois, num café emprestado pelo gerente, numa parte desse café, ele vendia tecido ao metro. Marie-Louise G era a primeira vendedora de uma grande loja parisiense, Le Bon Marché. Encontraram-se, casaram-se e tiveram a ideia de criar esse monumento de retalho, que é a La Saint-Marie-Tain. Que serviços é que existem na La Saint-Marie-Tain atualmente? La Saint-Marie-Tain propõe aos seus clientes lojas de roupa, de malas, grandes marcas institucionais do luxo, marcas completamente criadoras, novos designers, e igualmente uma loja, um conceito store, que é La Boutique de Loulou, que é uma loja de lembranças de Paris, mas lembranças completamente diferentes, no objetivo de surpreender os nossos clientes locais, mas igualmente os turistas, através de uma oferta de pequenos brindes e prendas que vão de 1,50€ até 2,000€, e de poder sempre ficar com uma lembrança de Paris e de La Saint-Marie-Tain, porque temos uma oferta de produtos com monumentos, com imagens arquiteturais, monumentos de La Saint-Marie-Tain estampados. Para além disso, têm também um restaurante e um hotel, que são novidades agora com a reabertura, não é? Exatamente. Na parte imobiliária de La Saint-Marie-Tain, junto à nossa loja, temos o Palácio Le Cheval Blanc, que vai abrir em setembro, e dentro de La Saint-Marie-Tain, temos igualmente 12 pontos de restauração, dois grandes restaurantes e depois possibilidade, claro, de poder comer alguma coisa e tomar uma bebida dentro de La Saint-Marie-Tain. O âmbito de La Saint-Marie-Tain foi de criar o Happy French Living, uma emoção parisiense onde se pode misturar a moda, por um lado, e a gastronomia francesa, por outro lado, podendo oferecer aos clientes as duas partes. Em 2005, a La Saint-Marie-Tain fechou e permaneceu encerrada durante 16 anos. Qual foi o motivo de ter ficado fechado ao público durante tanto tempo? Infelizmente, ficámos fechados durante 16 anos. A primeira razão e a primeira parte desse fecho foi devido a normas de segurança que, nesta altura, em 2005, não eram respeitadas e não era possível receber e acolher os nossos clientes dentro de La Saint-Marie-Tain. Permaneceu durante vários anos. O segundo ponto, claro, foi o tempo das obras. As obras demoraram mais de três anos. O terceiro motivo foi a Covid. A três anos, mais de um ano e meio, a abertura de La Saint-Marie-Tain. Se compararmos o ano de 2005, data de fecho, e 2021, data de reabertura, o que mudou ao nível do espaço e serviços? O que mudou, fundamentalmente, é a oferta de marcas e serviços para os nossos clientes. Uma oferta mais luxuosa, mais alta de gama, em termos de produtos, e uma proposta de serviços próximos do cliente, ao nível não só da beleza, porque nós temos o maior espaço da Europa de beleza, com 3.400 metros quadrados. E temos a capacidade e a possibilidade de propor um spa, um cabeleireiro, um centro de beleza. E, na parte da moda, temos a possibilidade de propor um espaço VIP, que se chama Apartement, onde temos uma equipa dedicada a este espaço para acolher os nossos melhores clientes, mas, igualmente, propor um acompanhamento em termos de compra ou em termos de visita de La Saint-Marie-Tain a esses clientes, com uma equipa dedicada, especializada em termos de estilismo ou em termos de gastronomia. O que é que este espaço representa para os parisienses? La Saint-Marie-Tain é o monumento de Paris. Hoje, visitamos tanto Notre-Dame, La Torre Eiffel, como vamos visitar La Saint-Marie-Tain. Os clientes vêm para redescobrir a nova Saint-Marie-Tain. Hoje, os nossos visitantes, que sejam clientes, turistas, vêm visitar um monumento com uma arquitetura de origem, porque temos decisões que trabalharam na obra de La Saint-Marie-Tain. Uma obra, por um lado, Gustave Eiffel, com a parte toda metálica, com uma obra a nível dos mosaicos e das pinturas. E, claro, que as pessoas que conheciam La Saint-Marie-Tain e os que não conhecem, vêm, antes de tudo, visitar um monumento histórico de Paris. É um património francês. É um património de Paris. Temos, na La Saint-Marie-Tain, uma vista incrível de Paris, porque temos uma luz que se reflete em todos os andares de La Saint-Marie-Tain, começando pelo teto, que é um teto de vidro. E, a cada andar, temos uma vista incrível dos tetos de Paris, das igrejas, porque decidimos deixar essa luz atravessar completamente a loja e dar uma abertura aos clientes, aos turistas, e um conforto de trabalho aos nossos empregados. Que tipo de cuidados estão a ser tidos em conta por causa da pandemia? Nós respeitamos escrupuladamente a capacidade de acolhimento dos nossos visitantes dentro de La Saint-Marie-Tain. Criamos filas exteriores para podermos respeitar as normas de acolhimento dentro de La Saint-Marie-Tain, com gel hidroalcoólico em todas as portas, com, igualmente, um caminho criado dentro de La Saint-Marie-Tain para criar um conforto ao nível da ambulação dentro de La Saint-Marie-Tain. E, obviamente, o uso da máscara e a possibilidade de oferecer aos nossos clientes máscaras esquecidas. E, igualmente, a possibilidade de oferecer aos nossos clientes que têm dificuldades motores. Temos cadeiras de rodas dentro da loja, temos, igualmente, carros para os bebês, se os seus pais vierem sem carros. Temos possibilidade de acolher em termos de Covid, mas, igualmente, em termos de conforto dentro de La Saint-Marie-Tain. Quando a situação sanitária voltar ao normal, quantos visitantes esperam receber? Muito mais do que hoje, obviamente. Hoje, desde a abertura, acolhemos mais de 300 mil visitantes. Estamos com uma média de 30 mil por dia. E, então, espero receber muito mais. Hoje, os nossos visitantes vêm, claro, para redescobrir a nova Saint-Marie-Tain, mas, igualmente, para ter o prazer de uma experiência shopping. E, sobretudo, a boa satisfação é que, além dos clientes que já temos na loja, já voltaram para o prazer de estar dentro de La Saint-Marie-Tain. O que é que representa esta reabertura de La Saint-Marie-Tain para Paris, para os franceses e até mesmo para quem aqui trabalha? Para Paris, para a França, para os franceses e os parisienses, é a possibilidade de redescobrir um património. E uma das grandes lojas mais antigas de França, dentro de La Saint-Marie-Tain, foi uma publicidade, encontra-se tudo. Hoje, para os franceses e para os parisienses, redescobrir a Saint-Marie-Tain é redescobrir o monumento e o facto de, uau, temos um efeito incrível quando uma pessoa entra dentro de La Saint-Marie-Tain. Foi tão, tão, tão esperada essa reabertura. Foi muitas lágrimas, muitas felicidades de poder partilhar esse momento no primeiro dia de abertura e hoje todos os dias com nós clientes. Era Carla Pinto, responsável pelo setor de moda de La Saint-Marie-Tain, que reabriu ao público o passado 16 anos. É o ponto final nesta rúbrica, até breve. É também tempo para resumir os temas que marcam a atualidade desta quinta-feira, 22 de julho. Em marcar a atualidade, o vencedor da primeira volta das eleições presidenciais, São Tomenses Carlos Vilanova desafiou membros e apoiantes de outras candidaturas a apoiarem a candidatura dele na segunda volta das eleições presidenciais. O segundo candidato mais votado nas eleições presidenciais deste domingo, Guilherme Posse da Costa, disse concordar com a recontagem dos votos pedida por outros candidatos à primeira volta das presidenciais para permitir que as coisas sejam completamente esclarecidas. Milhões de pessoas estão em risco de vida e muitas já abandonaram casas no sul de Angola devido à seca agravada pelas alterações climáticas que está a devastar a região, alertou hoje a ministra internacional. De acordo com o Programa Mundial de Alimentos, a falta de chuva entre novembro de 2020 e janeiro deste ano resultou na pior seca dos últimos 40 anos. A defesa de Alex Sabe, empresário colombiano considerado testa de ferro do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, acusou o Tribunal Constitucional cabo-verdiano de não defender direitos humanos ao recusar suspender a extradição. A marcar ainda a atualidade de hoje, presidente do Banco Central Europeu, Cristiano Lagarde, advertiu que o rápido aumento de casos de Covid-19 devido à variante Delta representa uma fonte crescente de incerteza para a economia da zona euro. Com esta variante, o aumento de casos pode travar a recuperação nos serviços de turismo e hotelaria. Nesta reunião, o Banco Central deixou as taxas de juros inalteradas em mínimos históricos até março do próximo ano. É o ponto final desta emissão. Regressamos à manhã, Hora do Costumo, às 15h, aqui de Paris. Pode acompanhar-os em rfi.fr.pt. Um resto de bom dia.